Drenagem linfática não dói. Diferentemente da massagem modeladora, a drenagem linfática é uma técnica lenta, porque a gente tem o objetivo de fazer com que a linfa volte para o coração. Paralelo ao sistema linfático, a gente tem o sistema sanguíneo, que nesse caso a gente tem o coração que vai fazendo o bombeamento do sangue. Então o coração bombeia sangue limpo através das artérias e recebe sangue sujo com toxinas e gás carbônico através das veias. Só que as veias sozinhas, elas não conseguem fazer esse trabalho. Ai papai do céu foi tão bom com a gente que colocou o sistema linfático também paralelo ao sistema sanguíneo, ajudando a devolver para o coração esse excesso de líquido e de toxinas que as nossas células produzem. Por esse motivo, a drenagem linfática é uma técnica lenta. Ela não tem um órgão que faça a propulsão desse líquido, não tem um órgão que faça com que esse líquido retorne ao coração facilmente. E como que a gente vai fazer esse retorno? Através de atividade física, através de alongamento, através da pressão da água, quando a gente vai para a piscina, por exemplo, ou mesmo na drenagem linfática. Por ela ser um sistema superficial, a técnica também é superficial e lenta. Então a gente vai conseguir estimular também o seu sistema de defesa, o sistema de defesa do seu corpo. A drenagem linfática é completa. E aí O que é isso?